Salve meu amigo e minha amiga, torcedora do Papão e meus amigos aí que torcem pra outros clubes também, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Meu Pai Sandu. No vídeo de hoje aqui eu quero trazer pra vocês aqui o depoimento do Thiago Coelho, pediu desculpas, né, pra torcida. Foi o único, na verdade, nesses três jogos aí que até o momento, apesar da falha bizarra que cometeu aí na partida contra o Figueirense, foi o único que veio aqui na internet, nas suas redes sociais, colocar a cara a tapa e pedir desculpa. Vamos falar sobre isso, depoimento do Márcio Fernandes após a partida e também quero falar um pouquinho aí sobre o presidente relacionado ao último vídeo, né, que eu trouxe aqui no canal Meu Pai Sandu. Mas antes da gente começar os nossos assuntos, não esqueçam o nosso ritual, deixa o teu like, se inscreve no canal e não esquece que a 1xbet agora é a tua casa de apostas, com os links aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Fica comigo, não sai daí que já já a gente continua o nosso papo. E aí, meu amigo e minha amiga, mais uma vez, Marcelo Guedes aqui no teu canal de informações oficiais sobre o Pai Sandu e extra-oficiais também, porque tem coisas aí que a gente não vê na mídia, mas tu vai ver aqui no canal Meu Pai Sandu sempre, né, Inclusive eu quero falar hoje aqui um pouco sobre a declaração do Márcio Fernandes a respeito aí da não ida do Marcelo Toscano para Santa Catarina contra a partida lá contra o Figueirense, né, para jogar a partida contra o Figueirense. Mas eu quero começar logo falando aqui sobre o presidente. Ontem eu fiz um vídeo aqui, né, onde eu afirmei, tá, eu vou só deixar uma coisa bem clara aqui, tá, ninguém me procurou, ninguém me ameaçou, ninguém me processou, nem nada. Mas eu quero deixar bem claro aqui que supostamente o nosso presidente estaria ontem no estádio, né, do Scarpelli, bebendo e não tava ligando pro jogo. Por que eu falo supostamente? Porque eu não recebi vídeos a respeito disso, eu recebi áudios. E eu preciso deixar bem claro aqui, porque eu sou um comunicador, né, que as pessoas me veem aqui com seriedade e eu preciso trazer a informação certa pra vocês. Como eu não tenho vídeo pra provar, eu tenho apenas áudio, inclusive vou passar o áudio aqui pra vocês ouvirem, mas é essa aí a informação que eu tive ontem e eu fiz questão de trazer aqui no canal e sempre vou trazer aqui no canal, seja lá de quem for. Porém, preciso trazer com muita responsabilidade quando se trata aí de terceiros, pra não tá acusando ninguém sem ter a clareza, né, nas coisas, nas informações. Então, supostamente, o nosso presidente ontem estava lá fazendo, digamos que um papelão lá na torcida, junto com a torcida lá pra cima e eu vou trazer o áudio pra vocês aqui, dá uma escutada nesse áudio aí. Então, tipo, ele não tava nem aí pro jogo, nem pro jogo, a gente perdendo ele chapado lá e falando, ah, se perdeu, já era, se perdeu, já acabou. Então, turma, já começa ali com a direção ali, né, com a diretoria derrotada, mano. Como é que a gente vai classificar com a diretoria derrotada, entendeu, mano? Então, tipo, é bizarro isso aí, que aconteceu, né? Tudo começa por uma diretoria boa e tal. A diretoria do Figueiredo tava lá no camarote deles, acompanhando o jogo. O camarote deles é do lado do VAR, né? Do lado do VAR, não sei se você já te falava isso, mas o camarote do VAR, o camarote da diretoria do Figueiredo, da presidência, é do lado do camarote do VAR, onde fica o VAR. Enfim, mano, nosso presidente no meio da torcida bebendo chapado, não querendo saber de jogo, não assistiu o jogo, nosso presidente, tava porre. E, mano, tipo, todo mundo falando assim por trás, que o gol que tinha o tomou, foi um negócio de casa de apostas, não tremeu, mas não acredito muito não, mas tava todo mundo comentando. Bom, como vocês viram, eu não inventei isso aí, eu não tirei isso aí da minha cabeça, não vim aqui acusar ninguém de graça, e nem é meu dever acusar também, mas uma coisa que eu venho aqui cobrar é respeito com o Pai Sandu. Então, eu não tenho vídeos a respeito disso, só quem tava lá no estádio pode me confirmar, inclusive se tiver outros torcedores do Pai Sandu que possam me confirmar isso aí, será muito bem-vindo a comentar aqui no vídeo, ou ir lá no Instagram me chamar, que eu passo meu contato e a gente bate um papo lá. Mas o fato é que o Pai Sandu tá tendo oportunidades, né, de matar seus jogos, e por conta de não ter justamente o atacante que a diretoria deveria ter trazido, né, pra essa reta final ter se reforçado com essa área aí, né, com esse setor que a gente tá tão deficiente, a diretoria e o presidente vacilou demais em não trazer esse reforço, e agora o Pai Sandu está pecando, sendo, pecando não, está sendo, é, tá pecando nas finalizações e sendo penalizado pela sua falta de competência. Né, nós tivemos em todos os jogos do quadrangular, nós tivemos chances claríssimas de matar, é, jogadas de marcar gol com, com lances assim, que até, como eu falei em vídeos passados, até garoto do ensino médio faria aqueles gols. Nós tivemos no primeiro jogo contra o Vitória, Danley perdendo o gol contra o ABC. Nós tivemos também o Robinho de cara, exatamente como o Danley tava de cara com o gol, o Robinho também esteve de cara com o gol, né, contra o ABC, perdeu. E agora, por fim, nós tivemos o Pipico também de cara contra o goleiro do Figueirense, e também perdeu. Em todos os jogos nós tivemos oportunidades claras, claríssimas, de marcar, né, de sair na frente, de desempatar, de sair com a vitória, quem sabe, e nós não convertemos estas oportunidades. E aí faltou, sim, da diretoria trazer esse cara a mais, de trazer esse a mais aí pra compor o nosso elenco, porque agora a gente tá precisando demais desse jogador. Mas, enfim, em outro vídeo a gente vai comentar aí sobre as possibilidades que o Paissandu ainda pode ter, porém, tudo ainda depende muito do Paissandu conseguir jogar, cara. Não adianta todo mundo ajudar o Paissandu e o Paissandu não se ajudar. Não adianta mesmo, tá? Não adianta. Enfim, vou trazer aí essas possibilidades em outro jogo, mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso aí que eu já falei do presidente. E também quero passar aqui pra vocês a declaração do Márcio Fernandes após o jogo e o pedido de desculpas do Thiago Coelho. E eu quero a opinião de vocês a respeito disso. Enfim, sobre o Márcio Fernandes, vamos aqui na tela do computador. Esse site aqui é o GE, tá? E abre aspas aí pro Márcio Fernandes. O futuro a Deus pertence, diz Márcio Fernandes, após mais uma derrota do Paissandu na Série C. Aí vamos aqui. Vamos aqui pra... Eu quero colocar o parêntese dele mesmo falando. Não quero saber da notícia aqui em si. Aqui, ó. Estávamos fazendo um jogo muito bom, merecíamos estar vencendo até por mais gols. E aí, inexplicavelmente, tomamos um gol que até agora não conseguimos detectar o que aconteceu ali. Depois desse gol, o Figueirense cresceu e se motivou, porque estava sendo dominado. Tu concorda que o Figueirense estava sendo dominado? Eu concordo. O Paissandu realmente teve excelentes momentos na partida. E aquele gol ali foi pra tranquilizar o Figueirense, que realmente não estava conseguindo construir nada. Então, enfim, são coisas que realmente é inexplicável. Na minha carreira toda, não vi um gol dessa forma que foi. A bola bateu no calo, sei lá, e tirou completamente a direção. Agora eu venho aqui contigo e te pergunto. Tu acha que essa bola bateu no calo? Já, já a gente vai lá pro pedido de desculpas aí do Thiago Coelho, tá? Já, já a gente vai lá. Mas, continuando aqui. Tivemos alguns problemas, mas acertamos para o segundo tempo. Começamos a dominar de novo e tomamos um gol que não tivemos inteligência. Ainda escrevem errado aqui no site do GE. Estávamos jogando a favor do vento. A bola não passava do meio. Não tínhamos que voltar. Tínhamos que pressionar na frente. Essa ordem foi dada. No momento, voltamos e tomamos aquela bola. Completa aí o nosso treinador. E ainda tem outro parêntese aqui pra ele. Nós fomos superiores nos três gols, nos três jogos. Só que não matamos. Isso que fez a diferença. Quando temos a chance, temos que matar. Os adversários têm uma chance e vão lá e fazem. Às vezes acontecem coisas inexplicáveis, como o primeiro gol que nós levamos. Comentou aí o nosso treinador. Aí aqui. A finalização não é só treinamento. É também o estado de espírito do jogador dentro do jogo. Acho que pela ansiedade de querer fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito as coisas não acontecem. Essa aí foi as palavras do nosso treinador Márcio Fernandes. Falou aí a respeito das oportunidades perdidas. Que talvez seja um pouco de ansiedade. Eu concordo também que talvez seja um pouco de ansiedade. Mas eu, na minha visão, isso aí é inadmissível. Todos, todos perderam gol de cara com gol. Todos. Esse investimento era pra ser feito. Esse investimento era pra ser feito. Era pra ser feito. A gente teve jogo aí contando com o Danley de titular. Isso pra mim... Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Nós trouxemos um cara de característica de lado pra ser nosso centroavante. É outra coisa que não faz sentido, cara. Além de outras escolhas erradas aí. Que eu mesmo já cheguei a mandar mensagem e falar a respeito. Além do que também eu não concordo de que seja apenas as oportunidades perdidas. Eu acho que o Paysandu mudou muito do jeito em que jogava na primeira fase. Pra agora. Eu digo não só em ritmo e garra e vontade. Mas eu falo também nas possibilidades, nas variações. A gente ainda via um pouco de variações. Na verdade, falta um pouco do nosso treinador tentar um pouco algo diferente. O que a gente viu, por exemplo, contra o ABC. Chegou determinado momento da partida que ele precisava buscar o gol de qualquer maneira. Ele aí destrinchou a formação inicial que ele estava com dois volantes. E acabou colocando aí outra formação. Indo completamente pra cima. Então, eu acredito que o Paysandu, durante uma semana, ele consegue sim acabar trabalhando uma variação aí já pra iniciar o jogo. E não ter que variar na sua formação, no seu esquema tático, de acordo com o jogo acontecendo. Não. A gente sempre vê o Paysandu, João Vieira e Micael. João Vieira e Micael. João Vieira e Micael. Só não é João Vieira e Micael quando não tem como. Quando alguém tá suspenso por expulsão ou contusão. Mas fora isso, é João Vieira e Micael e José Aldo e Serginho na direita e Marlon na esquerda. E acabou. Sempre é isso aí. E eu acho que falta, sim, um pouco. Sabe? Do toque do treinador, da inteligência. Eu confio totalmente no treinador Márcio Fernandes. Mas eu acho que ele acabou com as suas artimânias de treinador. Acabou, não sei dizer se é acostumando com essa formação que tava dando certo. Mas o fato é que um dos resultados dando errado, já é o momento de ligar o alerta e tentar uma coisa diferente pra ver se dá certo. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu te pergunto agora que tu gostaria, eu quero que tu comente aqui embaixo, se tu gostaria de ter o Márcio Fernandes como nosso treinador ainda pra Copa Verde e pra temporada do ano que vem. Seja com acesso ou não. Quero que tu comente aqui embaixo a tua opinião a respeito disso. Quero ler a opinião de vocês que eu quero saber se eu tô ficando doido. Mas, enfim. Ainda tem mais aqui a respeito sobre o Marcelo Toscano. Aqui, ó. Falou sobre o Marcelo Toscano dizendo que foi uma opção técnica. Optamos por trazer jogadores de velocidade, pois sabíamos que iríamos precisar disso no segundo tempo. As posições que o Toscano iria fazer estavam completas. Nós tínhamos 21 vagas para trazer e não foi possível trazer. Não dava para trazer mais um atacante, pois precisávamos em outras posições. Completou aqui. O futuro a Deus pertence como comandante. Tenho sempre que passar aos jogadores que existe sempre uma possibilidade. Ano passado estava no Londrina e faltavam 8 jogos. Equipes estavam na frente precisando de 3 pontos, como era o nosso rival, por exemplo. E nós acreditamos. Chegamos no final e conseguimos manter o Londrina na Série B. E acabou que o Remo ficou no lugar do Londrina e foi rebaixado. Graças ao trabalho do Márcio Fernandes foi quem salvou o Londrina. Mas agora a questão é outra. A questão é outra. A questão é que agora o Paissandu precisa vencer para conseguir algo a mais. Não é para se manter onde está. A gente precisa buscar algo a mais. E quem quer algo a mais tem que entregar algo a mais. Tem que entregar algo a mais. Não é verdade? E eu acho que está faltando um pouquinho de algo a mais aí do nosso treinador para com o elenco. E também do elenco para com a torcida. Para com a instituição. Eu particularmente não estou vendo nesses últimos jogos aquela gana, aquela raça, vontade de vencer. Que nós vínhamos nos jogadores do Paissandu. Quantos jogos aí nós tivemos onde nós em determinados momentos nós não víamos mais a tática funcionando. Não víamos mais. Porém, a gente via a raça exalando naqueles caras ali em campo. A gente via isso. Eu via isso. E hoje eu não vejo nem isso mais, cara. A gente vê os caras morrendo em campo. Parece que sem vontade, parece que perderam confiança. E é isso que mais me deixa desacreditado na possibilidade da gente conseguir algo aí nesse quadrangular. Porque quando acaba a tática, quando acaba a técnica, quando acaba a inteligência, vai na raça, vai na marra, vai no amor. Tem que colocar o coração na ponta da chuteira e ir para cima, acreditando e colocando fé. Que vai dar certo. Mas nem isso eu não estou vendo mais, cara. Nem isso eu estou vendo mais. E sobre o Toscano aqui, vocês sabem que está rolando aí na internet. Inclusive, eu já até procurei aqui, tá? O Instagram do Marcelo Toscano, que eu seguia, por sinal. E as redes sociais dele estão desativadas, tá? A gente sabe aí, agora eu já sei, na verdade, um pouco do que aconteceu. De que supostamente estaria aí envolvido em uma situação aí, envolvendo uma moça. Também, supostamente, estaria envolvendo aí o hotel do nosso clube. Mas não há nada confirmado. Eu não tenho como confirmar isso para vocês. Tem fotos aí, mas a gente não sabe se é uma amiga apenas. Porque não vi nenhuma foto comprometedora mesmo, de fato. Apenas vi uma foto ali de um rapaz e uma moça conversando, etc, etc. Não vi nada além disso. Então, eu não posso chegar aqui e afirmar para vocês. Mas o fato é que eu, no lugar do Márcio Fernandes, se eu tenho um jogador envolvido numa situação dessa, que está aí com problemas familiares por conta disso, etc, etc. Eu não ia também levar um jogador desse. Que está psicologicamente abalado. Então, ao meu ver, realmente, o que aconteceu foi isso. Opção técnica, sim. Porém, por conta do jogador estar psicologicamente abalado, com problemas familiares, enfim, problemas extracampo, etc. Aí vai também, da mão da diretoria, saber como lidar numa situação dessa. Não é verdade? Mas outra coisa que eu quero também saber do Márcio Fernandes, é se ele, no próximo jogo, vai ainda deixar aí o Thiago no gol. Porque o Thiago teve essa falha aí que nós vimos no último jogo, né? E ele veio na internet pedir desculpa. Eu desculpo o Thiago Coelho? Eu desculpo. Todo mundo está aí à mercê do erro. Todo mundo pode errar. A questão é que não se trata de desculpar e o cara permanecer no time como titular. Se trata de que ele precisa trabalhar para conquistar novamente a confiança do torcedor. E também deveria conquistar novamente a confiança do treinador. Porque não é possível que o nosso treinador não está com a confiança abalada depois de três gols desse aí que o Thiago pegou. Porque eu estou com a confiança extremamente abalada no Thiago Coelho. Então, na minha opinião, o Thiago Coelho, mesmo pedindo desculpa e eu desculpo, tá? Mesmo assim, eu não colocaria ele de titular. E eu vou mostrar para vocês aqui a mensagem que ele postou aqui nas suas redes sociais, tá? Que, enfim, ele foi o único que veio na internet falar a respeito. E está aqui, ó. Refleti muito e da mesma forma que vim várias vezes após as vitórias, cheguei à conclusão que tinha a obrigação de vir aqui pedir desculpas pelo gol que sofria o nosso torcedor. Sei o tamanho do problema que esse gol nos trouxe e a tristeza de cada um de vocês. Porém, infelizmente, a irregularidade do campo fez a bola bater na linha e mudar totalmente a trajetória da bola. Foi algo que fugiu do meu controle. Uma infelicidade grande que só me resta assumir o erro e pedir desculpas a vocês. Podem ter certeza que ninguém mais do que eu está triste pelo que aconteceu. Mas sei a boa temporada que venho fazendo e não será isso que irá me fazer desistir ou desanimar. Estou pronto para trabalhar dobrado e me redimir. Nada melhor do que um dia após o outro. Seguirei com a mesma fé que me trouxe até aqui, pois tenho muito orgulho de vestir essa camisa. Desculpem novamente e vamos em frente. Essas foram as palavras aí do Tiago Coelho, que eu vou dizer para vocês que realmente eu achei admirável da parte dele. Vim colocar a cara aqui na internet sabendo que ele poderia ser completamente esculachado aqui nas suas próprias redes sociais, mas ele veio, pediu desculpa e eu acho muito honrável isso que ele fez. Porém, não dá para voltar atrás, não dá para recuperar aqueles pontos que nós perdemos nos últimos três jogos. Não dá. O que dá para você fazer, Tiago, é continuar trabalhando e conquistar novamente a confiança da torcida. Que não vai ser uma postagem como essa que você fez aqui no Instagram, que vai mudar as coisas. Eu teria te tirado, no momento em que tu tomou aquele gol, eu teria te tirado de campo, teria te tirado de jogo. Porque além de você ficar o restante da partida com o psicológico abalado, você também abala os caras que estão ali na defesa contando contigo. Então eu teria feito isso. Mas o nosso treinador resolveu te manter em campo. Assim como ele resolveu também manter o João Vieira em campo, depois daquela besteira ridícula que ele fez contra o Vitória naquele primeiro jogo lá. E quase ele faz de novo nesse outro jogo. Justamente entre Tiago Coelho e João Vieira. Entregou de novo. O cara ia fazer o gol de novo. A sorte que o nosso zagueiro conseguiu chegar interceptando o chute no meio do caminho. Mas ia ser de novo. E é esse tipo de coisa que eu acho que o Márcio Fernandes se perde, cara. É nesse tipo de coisa que eu acho que ele se perde. Não tem necessidade de ficar se sacrificando, se colocando e colocando os jogadores embaixo do braço, embaixo da asa. Tem que jogar quem tiver melhor. Ponto final. O cara vacilou. Pô, tem que dar um chá nele, pô. Não, vai treinar dobrado na semana. Vai dar uma segurada aí, entendeu? Pra dar uma repensada. Porque não pode vacilar. É final de campeonato. Não dá pra vacilar. Vacilou, perdeu o lugar. É simples. Enfim, meus amigos. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu quero que vocês comentem aqui a respeito do Thiago Coelho. Vocês querem contar com o Thiago Coelho aí pra Copa Verde, pro restante da competição, pro ano que vem. Quero a opinião de vocês. E não esqueçam que a barbearia do Júnior e a Stormtech são patrocinadores oficiais do canal. Meu Pai Sandu, os links estão aqui embaixo pra vocês irem lá seguir, conferir os produtos, as promoções, planos que a barbearia tem, promoções que a Stormtech tem. E também um X-Bet. Link no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Eu sou o Marcelo Guedes. Esse é o canal Meu Pai Sandu. O teu canal favorito. Não esquece de se inscrever aí no canal e de deixar o teu like, fechou? No próximo vídeo a gente continua o nosso papo, trazendo mais informações aqui sobre o nosso papão. Tamo junto. Até a próxima aí. Valeu! Música Música Música